Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. I found this if you need it. Never mind. Look out. I found this if you need it. Bora, Kelly? Bora. Oh no, just go to the quarry. You first entered the house, and look. Did you? That was the camera! Nothing. That was a fun! I didn't open it. I wasn't in the corner. I didn't open it and closed. I was even in the back. You didn't know where I entered. Wait, let me go to another house. Hold us, who is blocked here, right? É bom Olha, já tem self Vou me meter no corpo Estou indo para aí Galvez aqui, galvez aqui Estou indo para aí Estou indo para aí Estou indo para aí Não está sem placas, não está sem placas Quem, 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 quem O que é, o que é caralho? O que é caralho? O que é caralho? Eu tenho placas Não sei se percebeste, mas a gente desperteceu o meu Sim, vou ver O meu self Oh mano, eu pensei se eu ia jogar na boca ou não Que é milionária a 100, caralho Não te preocupes, aqui é o primeiro a secombra, então Não te preocupes, aqui é o primeiro a secombra, então Mas agora a sério, a gente precisa de um A gente precisa de uma loja zenha Já tens as placas todas? Já tenho Pega um colete Olha, eu também vou pegar um colete agora Oh 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 Olha, sabia que não tinhas tudo Já tem colete Olha um carro nas nossas costas Foi alguém que caiu e apanhou o carro E está a vir para aqui Não está? Não, está a ir embora Está ali na casa Tem-se caso ali Estou a vir Estou a colete branco Está lá ainda no cantinho Estou a vir? Estou a vir? Não, não estou a vir Caralho, está um puta de um gole na minha frente Ih, ele está de sniper Está a outra chegada ali Estão os dois de sniper, eles vão lá na boca Estão os dois de sniper, eles vão lá na boca Estão a vir para cá Estão a vir para cá Está sem coletes, está sem coletes ali O da direita que fugiu para cima está sem coletes Cuidado com o da esquerda Cuidado com o da esquerda Fiquem do olho no da esquerda Fiquem do olho no da esquerda Está sem coletes, continua sem coletes Está nao Eu não vejo o da esquerda Já vi Está sem coletes, o da esquerda está sem coletes Está atrás daquela casa Está morto Alguém matou-lo Alguém matou-o Alguém matou-o Os dois de sniper, eles vão lá na boca Alguém vem da loja Os bunkers Deixa eu ver se eles chovem Estou aqui meio despertecido Deixa-me ter atrás de um coelho Mete-o atrás de um coelho Os dois de sniper Os dois de sniper No meio Estão ali Dois Onde está 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 Olha um carro nas nossas costas Sei bom Queres ir para o seu deles? Dois, dois, dois Um está morto O outro está morto Estão dois ou só um? Estão dois O outro está morto O outro está morto, mas ele deve estar para dentro É um bunker Tem um bunker O outro está morto Quer dizer, não sei se tem Mas deve ter E meti um C4 naquele carro Por isso não pegas nele O outro está morto Onde está o outro carro? Estou em uma carga das costas Aplausos 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 Ele está morto Este está O que mandou este? Foi eu Timo wipe Ande a loja Temos magnatas Compre o loadout Ah não tem o loadout Compre o self Compre o self Eu já vou com o Ghost Eu vou apanhar este e depois vou com o Ghost Para o que? Vou buscar o Ghost Vou lançar o EV Eu vou comprar mais um Gajos embaixo Tem um gajo aqui Está para ver que tem um gajo aqui Tem um gajo aqui embaixo Tem um gajo aqui embaixo Vou comprar um cluster Onde ele está? Tem um gajo Tem um gajo Tem um gajo Aplausos Aplausos Afinal Onde ele letra Compre o Tem um gajo aqui O Olho O Olympus The narc mas eu acho que é mesmo os inimigos do que? do que? O que? Encontre-se! Estou atacado! E para lá? Pegue o mano deles? Dois tem mobs? Não sei se ele já pode avançar Estou ativando a fete-se! Estou ativando-se! Estou ativando-se! Estou! Estou-se muito bom! Escuta-se! Se calhar tinha acabado este game Quer comprar o EV na loja? O que é que dizes? O que é que dizes? O que é que dizes? Então vamos para o lado Vamos lá Enemio UAV na frente O que é que vai estar na frente? Eu tinha troca e podia ter posto na esquerda Sai, sai A gente vai ter posto na frente O que é que vai ter posto na frente? O que é que vai ter posto na frente? Você está no estado? O que é que é que está a fechar? A gente já vai avançar Ok Vamos Está na safe O que é que está na safe? Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa-me para o trofe aí no carro F***-se Vem cá Criar Vem cá Vem cá Vem cá Estás vindo atrás deles ou Estás vindo para a safe? Não, tem um aqui, dois, que querem a resources São dois Da ponta azul eram dois Deve entrar no parque de acessinamento Já tens gauze certo? Sim sim Eu tenho o cartão do bunker agora que me lembrei Eu tenho o cartão do bunker há horas Tem dois gajos aqui Estão ali atrás Tem gajos nesses a casa também, esquece Eles que se motem Eles estão para a nossa frente ali Oh Oh Vou capturar a nossa esquerda Salta Já estiveram aqui Já estiveram aqui Vai, 40 gajos Já estiveram aqui Já está aparecendo gente? Não Tem um número de UAV na frente Tem um número de UAV em frente Tem um número de UAV em frente Segundo andar. Aqui. Location marked. Let's move. Gas on my last. Esse helicóptero vai chegar. Diz que eu venho apanhar aqui o... É um só que entrou. Diz que ele vinha apanhar o mosto ontem. Diz que ele vinha apanhar o mosto ontem. Sim. Filho que tinha morto. Enfimido. Mais um. 41 metros. Aí desse lado. Não. Já está em cima. Ele apanhou o helicóptero. Tem o gas em baixo. Segundo andar de lugar. Vamos então. Não importa. Tem o guarda. O inimigo está atrapalhando a sua posição. F***. Deixa eu ver. Vocês vão começar a matar também. Já temos as janelas. Já temos 10 quilos. E a bounty foi a bounty que eles apanharam um galinho. E a bounty foi a bounty que eles apanharam um galinho. Tinha uma bounty naquele... Olha, um gajo caiu aqui. É, lhe eu senti, tia, rapina. Ué, o Claudio para roubar quilos, não quero. É bem, Claudio. É bem. É assim mesmo. É assim mesmo. Estás bem aqui, pô. Olha o pulqueóptero. Olha o pulqueóptero. Está doido, doido. Eles vão mandar um rocket para aqui e vão me f***. Não pode expor muito perto da janela. É um carro. Esse carro vai fazer uma segunda. Vai lá na boca. Vai lá na boca. Não é, são dois. Estão dois indo embora. Está aqui, está aqui, está aqui. Pô, dá-se. Está sem placas, está sem placas. Sei se está. 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 Ficou. 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 Ok Pode ir? Pode O final está preparado, a sua janela está fechando rápido. O gás está aberto, marca a nova zona de segurança. O que é isso? Estão foda-te Vai ter que sair daqui Mais para as costas Este é o oportunidade de tomar O que é isso? O que é isso? Cuidado porque não podemos ir muito para a direita O que é que ele seria sobre este? Eu vou me foder na loja Subi por aqui Se achas que vais te foder não vale a pena Aquela loja eu sei que vai ter gajos acampados olhar para ele Eu tenho que chegar lá Levo logo no teste Baixa até aqui, baixa até aí um tosse Ok, a gente vai ter que subir isto Subi por estas placas Não faz muito barato 15 gajos Tem um sniper lá fora Eu vou lá Estão a ver? Estão a estilos lá perto da loja Sim 45 metros na loja Ai, snipado! Tem um sniper na loja Ande para trás Ande para trás Ande para trás Ande, 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 ande Ande, 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 ande Ok Eu disse que tem um sniper da loja Tu vais lá ver Eu ainda não encontrei Por isso é que não o matei Para cá Volta azul Onde estava? Tem dois gajos ali A tua lado Não Não Eu vou tirar a safe zone Vai pegar dentro É, King fire! F***-se Vai para trás Tu é Estão a ir para fora? Mais, mais, mais para trás Ei, ei Dá-me, estamos a ver Não, não Estás a gerar alto bros, carol É Tem dois gajos aqui dentro Tem dois gajos aqui dentro Olha-me na porta, olha-me na porta Tem dois gajos aqui dentro Tchau Vai ir para trás Tem dois gajos aqui dentro 10 de reserva G werk Quebra-me com o vai-me na porta Claro, eu ia saltar para cima da ponta, mas eu vou matá-los Eu matarei um Tem dois gatos lá dentro Vou passar por cima Eu tenho que partir para sair Oh, caralho Não me deixei Vai para baixo, vai para baixo, eles vão ter que sair de cima Vai antecipando já Oh, caralho Foda-se, tudo acampado à espera Foda-se Tudo à espera A vida deles vai sempre para trás da minha cabeça Foda-se 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 Foda-se